Eu cheguei agora da rua, passei ali, vi a Suzy ali no chão, ali vou levar essa comida pra ela e água que a cachorra, até aquela cachorra que no vídeo anterior eu tinha comprado remédio, dei pra ela do carrapato ela agora tá com os quartos arriados, não tá andando direito, tá andando se arrastando, não sei o que foi que eu vou lá dar comida pra ela era só andando se arrastando, fez xixi agora, bebeu bastante água, ela foi atropelada pelo mundo tadinha da Suzy, né Suzy, coitadinha da Suzy, né meu filho e agora as tetas tá sangrando, rapaz, daqui a pouco vai dar bicho ali, meu Deus que sofrimento desse animal, meu Deus tá doido, não sei não sem nem o que dizer nessa hora, rapaz